Ok, ok! Imperdível! Você vai ver amanhã no Mega Senha com o Marcelo de Carvalho. André Surac, hein? É vista como milionário no programa da RedeTV. Mega Senha, confira os bastidores. O Mega Senha deste sábado está imperdível. E claro que você acompanha tudo o que rolou nas gravações aqui no TV Fama. E para ajudar os participantes, Marcelo de Carvalho recebe André Surac. Ó, esse coração daqui não é meio coração, né? É assim, ó. O coração dela é assim, ó. Você sabe que ela aprontou lá, né, Marcelo? Tá com medo de aqui também sair, voar algum custo por aí? Olha, ela fez duas coisas bastante, vamos dizer, notórias. Ela deu umas cuspidinhas. Ridículo! Babaca! Ridículo! E ela tirou a roupa. Eu espero que ela não cuspa, mas ela prometeu, ela prometeu que se a candidata que jogar com ela, ou o candidato, passar de 25 mil reais, ela vai tirar a roupa. Mentira! Verdade, Andressa? Ai, já prometi, promessa. Vai ser comprida com você. Hoje, então, a gente está torcendo mais do que qualquer outro dia, né? Por que só lá na fazenda? Não é. Pô, tira a roupa na fazenda e a roupa aqui também. E Kleber Bambam? Se ela tirar a roupa, eu espero que ele ponha a roupa. Olha, eu tenho uma pergunta aqui que serve para os dois. O que é mais difícil? Ficar confinado ou ter que dar as dicas das palavras aqui? Eu acho que aqui é mais difícil. Os dois são difíceis, mas eu acho que aqui é mais difícil. Chega uma hora que aperta, porque aqui o tempo é curto, né? Lá você tem três meses para poder ter uma convivência. Aqui é pai e bola. Fora isso, você está prejudicando a pessoa que está concorrendo, né? Aqui é pai e bola? Como é que é? Aqui é pai e bola. Aqui é pingue-pongue, é rápido o negócio. Você não pode perder, não é mesmo? Se você quer dar boas risadas, assista ao Mega Senha. Onde, Andressa? Neste sábado. A que horas, bebê? 11 horas da noite, não percam. Sabe onde? Aqui, na RedeTV. Estou te esperando, hein? Estou te esperando, hein?